Fala, fala galera da SEMBUQUENE Estamos aí, calosão Estamos aqui fazendo a limpeza do canil Ninguém aguenta não, está o Pedrinho lá Fazendo a limpeza lá também E estamos aí com a evolução dos nossos filhotes Ainda temos dois blusinhos disponíveis O resto já está tudo já vendido Estamos esperando agora chegar os proprietários Para poder estar retirando ele aqui do canil SEMBUQUENE E vamos que vamos, pedindo isso aí Mas antes de rodar esse vídeo Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal Apertar o sininho para receber todas as notificações E seguir a gente lá no Instagram A gente já vai bater muito inscrito lá no Instagram A gente vai bater muito... A gente vai fazer uma meta lá, vocês vão saber Show de bola, galera Mas onde roda essa vinheta Não se esqueça de deixar... Isso aí, Pedrinho Então aí, galera Mas antes de seguir esse vídeo aí Roda a vinheta Bom, galera, estamos aí com nossas filhotadas aí, galera Está todo mundo aí na corredeira aí, tomando aquele solzinho, né Está aí com nossas bonequinha Olha que coisa linda, galera Minha águia Também com nossos micrinhos também aí Filho da Amora Filho da Amora com o Playboy Galera Aqui, galera, esses blusinhos aqui, ó Estou com essa feminha aqui, top demais Disponível, tá? Estou chegando assim, buquendo aí Estamos com essa feminha e com esse machinho aqui, ó A pastinha é ficado com ele, mas aí fiz outro, né? Aí também não tem erro também não Estamos aqui com realizações, né? Então ficou esse casalzinho de blu aí, tá? Uma feminha Muito grossa, pequena Tá? Bem pequenininha Então, galera, quem tiver Essa aqui, galera, foi vendida já, tá? Nossa trilha lá que merda Foi vendida lá para o amigo lá de São Paulo Vai estar buscando aí faz semana agora E deixa aí, galera Nossa pintura aí, galera Vai te fazer a mais linda Olha o nosso Cri-Black Merda, galera Que coisa mais linda Micro Galera Só dovinho de Qualidade, galera E aqui tá o nosso aí Nosso pequenininho Tchitininho, galera Que coisa mais linda Esse aqui é o nosso micrinho, né, galera? Esse aqui é o Nickelode Nickelode aí, ó Muito pequeno, galera Muito pequeno Já tá indo pra três meses, né? É o menor da linha Menor da linha Vai ficar a nossa feminha Ainda vamos botar o nome nela, né? Vai ficar aqui no canil Vai ficar o Nickelode no canil Essa aqui também E a nossa tigressa Deixa eu botar o nome dela de tigresa, galera Ela veio toda tigradinha Mais uma tigrada linda demais Com muita estrutura Olha isso, galera Olha a carcaça dessa criança, tá? Então, né? Porque ela tigradinha Que a gente... Ah, não Vamos fazer um trabalho nela Vamos fazer sim, galera Hoje eu sempre buquendo Ele tá procurando o quê? Estrutura Tá? Estrutura e qualidade, galera Que tamanho, né? Como ela é bem pequenininha Então vai ficar aqui no nosso hem pequeno Olha aí Realizando o sonho, né? É mais que justo, né? Tá com o doguinho desse Com essa qualidade A cabeça redondinha Pô, galera É muito grossa mesmo Muito grossa Ela tem uma pegadinha daquela Que a gente vendeu Uma lá pra Portugal, né? Então ela tem uma pegadinha Igual aquela Aquela triblec Ficou muito grossa, né? E também ela é irmã dela, né? Aquela triblec Ela é filho da mora Essa também é filho da mora E essa aqui é linda demais Olha, galera Olha que coisa linda Vindo pra três meses Nanico, Nanico E tá aqui o nosso Molecão aí Que vai ficar aí no canil também Tá? A gente tá dando uma Uma melhorada aqui no canil Fazendo outras baia Pra poder melhorar A qualidade de vida pra eles, né? E vamos que vamos, galera É isso aí Então, galera Quem quiser tá adquirindo aqui Tem um dois blusinhos, galera Um machinho Filho do Playboy Tá? Com a Lola Com esse molecão aqui, galera Olha só que coisa mais linda Filho do Playboy com a Lola Tá? Os dois São os irmãos Tá? Então, galera Quem quiser tá adquirindo aí Um joguinho De qualidade De qualidade Vem pra você animou Que é, viu? Olha, como eu sempre falo pra vocês A gente não tá tendo realizando sonho A gente tá mudando vida É isso aí, tá vendo aí? Isso aí O Pedrinho é um cara que conhece as coisas, né? Então, galera É isso aí É o nosso bonequinho aí Tá? Olha o vidinho rápido Pra vocês que estão conhecendo aqui Nosso Nosso filhotel, né? Nosso filhote Galera, estamos com novidade também, galera Estamos com a manicô Pra nossa tsunami Que teve filhote Breve, breve A gente vai tá botando aí Vídeo deles Tá? Vieram Um filhote muito, muito, muito Buroso Pequeno demais, galera Cachorrinho aí Que força Se eu pudesse Eu ia ficar com todos É um mais lindo que o outro Tá? Um mais lindo que o outro Muito show de bola Entendeu? Muito show de bola Então, é isso, galera Vamos que vamos Assemble do Camp Realizando o sonho O nosso nickelode, galera É o tamanho disso, galera Indo pra três mesas Fala pra mim É pequeno, não é? A cabeça do moleque É pequeno, não é? Fica aqui, ó Nosso moleque não tá mandando Vai estar aqui no caminho Nosso outro nico E vamos que vamos, galera É isso aí Assemble do Camp Realizando o sonho Breve, breve Mais vídeo Tá? Se quiser deixar algum comentário aí, galera Sobre vídeo O que vocês querem que a gente faça aqui pra vocês Deixa um comentário aí Valeu? Assemble do Camp Realizando o sonho Fui! O que vocês querem que a gente faça aqui pra vocês?